Bom dia família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva e confira os nossos links aqui na descrição. E a nossa leitura de hoje é no livro de Josué, capítulo 5. Vamos lá minha filha! Todos os reis amoreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué, prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido. Porque eu havia desconhecido a Deus, o Senhor, Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acompanhada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué, Hoje eu tirei de vocês a vergonha de serem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó. E ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso os israelitas não tiveram mais o manar, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, Você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou e disse, Estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Filha amada, filha amada, amém!